Final de semana vem chegando e aquela vontade de fazer nada, a mesma que você tem na segunda-feira, bate forte! Então aproveitando o ócio, vai ler um mangazinho curto, rápido, vapit-vupit, com esses 5 one-shots que eu trago pra vocês. Se liga aí! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo 5 mangazinhos curtos pra você devorar, talvez em um final de semana. Mangazinhos lançados aqui no Brasil, muito bons, que talvez você tenha deixado passar e que vale a pena ter na sua prateleira. Mas antes de eu falar, não vou falar não, se inscreve e manda o like! Cê filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein doido? Então começando com um dos gêneros de mangás, menos falado aqui em Terras Tupiniquins, infelizmente. O Josei, que incrivelmente é um dos que mais produz histórias reflexivas e com personagens densos e bem comuns, muito bem construídos. Esse mangá tem o nome da fodástica música dos Beatles e que Charles Mason dizia que essa música continha profecias de uma apocalíptica guerra racial. Helter Skelter, da New Pop, ganhador do prêmio cultural Osamu Tezuka de 2004. Helter Skelter, onde eu sei, uma história de um volume único da controversa mangaka Kyoko Okazaki. Na história, após várias plásticas extensivas e manutenção vigorosa, a Lelico se tornou uma beleza em pessoa, se tornando uma modelo belíssima, atriz, cantora de enorme sucesso. No entanto, logo seu corpo começa a agir mal a tantas cirurgias e ela se vê em decadência física. Agora ela, obrigada a encarar as consequências do que fez ao seu próprio corpo e o inevitável fim, se vê em meio de uma história bem interessante. Helter Skelter é bonito, é feio, erótico, repossível, superficial e profundo, tudo ao mesmo tempo. Mostra facilmente aí uma face da cultura, da vaidade, que sabemos que existe e que vivemos no nosso dia a dia, mas que não queremos acreditar que existe. Ou mesmo dizemos que estamos inseridos, que seguimos esses padrões. Sempre nos negamos a aceitar que fazemos parte sim desse padrão da beleza imposta pela sociedade. A arte desse mangá já nos remete a algo muito incomum, ele tem um traço imperfeito, proposital até, para fazer um paralelo com o que a autora quis dizer. A verdade é que quando a autora terminou de produzir essa obra, ela sofreu um acidente que a impossibilitou de fazer a pós-produção final desse mangá. Passando assim um aspecto de inacabado em certos momentos, mas que deixa a obra com um tom cru e que mesmo assim engrandece a mensagem proposta. Faz um contrabalanço, já que o mangá é focado toda a história de uma beleza, daquele padrão de beleza com uma arte contrabalanciana, aquela arte meio suja, meio cru. Bem interessante, por isso esse mangá vale a pena você conhecer. E o próximo, comemorando o anúncio de Oyazumi Pum Pum, um dos melhores mangás, trago o outro mangá de Niwazano, Nijigahara Holograph, que se passa em Nijigahara. O passado, o presente de alunos de uma escola se entrelaçam intensamente. O boato sobre o monstro que vive no túnel, o segredo de cada família carrega. Um surto de borboletas que infestam a cidade. Através dos infindáveis eventos e linhas do destino, realidade e fantasia se misturam no intrínseco universo criado por Asano. Que autor, que autor meus amigos. Voltado para um público adulto, a obra em volume único, ainda bem. Permeada por um clima sombrio e denso, onde tudo é subjetivo e interpretado pelo leitor. A melhor estilo dos filmes de David Lynch, para quem já assistiu, conhece Cidade dos Sonhos, A Estrada Perdida ou o mais famoso Twin Peaks. A cada nova leitura, novos detalhes são percebidos, abrindo assim um leque de infinitas possibilidades de compreensão que o leitor pode chegar. Prepare-se para socos na barriga e Niohazano gosta disso nas suas histórias. Então, recomendo que você vai ler esse mangá muito interessante. E agora, um dos mangás mais interessantes lançados, talvez em um momento onde o bullying se destaca de uma forma bem violenta. Estou falando de Vitamin, Keiko Suenubo. Bullying, assédio, amor próprio, tudo junto e misturado nessa história. O mangá que nos faz perceber a dureza e a idiotice dos seres humanos, exatamente. E que consegue deixar o leitor com um sentimento de impotência. Uma narrativa que é feita não para divertir, mas para pensar e refletir. Sawako, uma colegial que acaba sendo vítima do próprio namorado, exposta para os colegas de classe de forma humilhante, degradante, acaba sofrendo bullying de várias formas possíveis. A consequência é uma espiral de sentimentos da qual Sawako tenta desesperadamente escapar, porém sem sucesso. De uma simples inscrição no quadro, a coisa evolui para linchamentos morais, agressões físicas e humilhações. Tudo sem sentido. Tiram a roupa dela no banheiro, colocam o rosto dela no vaso sanitário. E muitas outras atrocidades que você pode imaginar são feitas e refeitas. O professor responsável pela turma não ajuda em nada. O namorado nega que estava envolvido ou que estava com ela. E termina com a garota sem o menor pudor. A coisa fica tão forte que Sawako não aguenta. E, bom, você precisa ler para saber o que vai acontecer. Esse mangá vale muito a pena. Quem nunca sofreu ou passou um bullying, nessa palavra até nova, porque na minha época nem tinha isso. Todo mundo já fez, todo mundo já recebeu. Algumas pessoas acabam sofrendo muito mais bullying. Geralmente, ou porque é gordo, ou por causa da cor da pele, ou por causa da sua orientação sexual. Hoje isso está muito mais aflorado nos jovens. Inclusive, acaba acontecendo algumas tragédias, como aconteceu, se não me engano, em Goiás. Que o jovem entrou na escola, saiu atirando, uma garota ficou tetraplédica. Então, isso infelizmente é uma coisa que hoje está muito aflorada e está bem violenta. Essa coisa do bullying. Tem que tomar cuidado, principalmente os jovens. Você vai ficar mais velho e vai se arrepender das coisas que você faz com seus colegas. E se você sofre bullying de alguma forma, você precisa procurar ajuda, conversar com alguém. E tente não se importar com isso, porque se você der corda, aí que a coisa pega fogo. E o próximo manchote, Kaori Ozaki, The God Lies. A primeira vista é um título que não chama muita atenção. Mas basta virar as primeiras páginas para percebemos que estamos diante de algo excepcional e incrivelmente sério. Natsuro, um garoto de 11 anos que ama futebol. O moleque adora jogar um futebol, mas não se dá muito bem com garotas. Uma delas até tentou dar um chocolate para ele no dia dos namorados, mas ele ficou tão nervoso com aquela situação que recusou e saiu correndo. Desde então, as garotas o ignoram completamente, mas uma garota é diferente. Suzumura, depois de pedir ajuda a Suzumura com um gato abandonado. Natsuro percebe que ela é muito mais responsável do que uma menina de 11 anos. É uma garota muito mais evoluída. Não demora muito para que ele descubra que ela mora sozinha, exatamente, com o irmão mais novo. Enquanto o pai trabalha viajando. E ela pede que Natsuro não conte a ninguém sobre isso. E claro, ele concorda. Iniciando assim uma grande aventura das férias de verão. The God Lies é impressionante e às vezes chocante. Porque nos mostra aquele lado da juventude que sabemos que vai existir, que vai chegar para todo mundo quando você voa do ninho. Talvez muitas pessoas não pensem sobre isso. Mas vai chegar o momento que você vai sair de casa. Você vai voar para longe. E nessa história temos uma garota de 11 anos que já vive sozinha, já cuida do seu irmão sozinho, já cuida da casa sozinha. Então temos ali uma história sobre independência. Talvez que comece um pouco mais cedo. Bem interessante esse mangá. Vale a leitura. Não se deixe enganar pela capa que parece uma historinha boba. Tem uma história bem interessante e bem séria. E para encerrar, lógico, um terror, né? Raidout, Mazamune Kakizaki. Em uma noite escura e chuvosa, um homem persegue sua vítima aterrorizada. A decisão de Krishna Seishi, é claro, ele quer matar a sua esposa. Mas por quê? Um ano antes, ele era feliz, um escritor de sucesso e pai de uma jovem criança. Tudo parecia estar muito bem, tudo feliz, tudo ótimo em sua vida. Mas essa felicidade precisava terminar. Um dia em que o editor terminou a parceria dos dois, a escuridão invadiu sua vida. A queda começou página por página no que parece ser o seu último romance. Quando folheada essa obra, o que mais chama atenção nesse mangá, com certeza, sem dúvida nenhuma, é a minuciosa arte de Mazamune Kakizaki. Cheia de detalhes, rachuras, hiperrealismo, o clima de terror se eleva com o traço desse autor. E ele deixa mesmo claro no Profácio, que bebe muito da influência ocidental. Dá pra você notar que ele se influencia muito por Stephen King em seus melhores momentos. Talvez a fase mais antiga dele. No entanto, mesmo não sendo nominalmente citado ali, por Kakizaki, parece-me que sua verdadeira influência vem de um autor um pouco mais antigo. Do outro lado do oceano, o genial Edgar Allan Poe. Mais especificamente nos seus contos, O Coração Revelador e O Barril de Amontilado. Se você já leu, Poe com certeza vai se identificar com esse mangá. Talvez se existe algum defeito em Hideout, é que ele é curto. Talvez é só um one shot. Pode ter poucos diálogos, pouca narração. A leitura é rápida e simples, mas mesmo que o leitor acabe rápido ali, em poucas horas, termine a história, ele vai querer voltar um pouquinho simplesmente pra olhar a arte, porque é sensacional o nível de detalhamento dessa obra. Se torna até angustiante. Talvez você consiga ouvir os personagens respirando. Olha que legal, hein? E é isso, galera. Cinco mangazinhos rápidos aí pra você ler no final de semana. Todos lançados aqui no Brasil, todos fáceis de achar. Então corre atrás, vai ler esses mangazinhos, coloca na sua prateleira. Isso é excelente pra você ler no final de semana que tá de bobeira ali. Ou tá no intervalo da faculdade, ou tá no metrô, tá pegando ônibus. Vale muito a pena conhecer esses mangazinhos. Espero que vocês tenham gostado. Logo trago mais indicações aí de one shots, leituras rápidas pra vocês conhecerem. E se gostou, manda o like, compartilha com os amigos. Mas obrigado por assistirem mais uma vez, meus amigos mangaláticos. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo e fui.